O Linhação vai chegar O Linhação já tirou A Lava que eu tirou Agora vamos cantar Aê, paê, ele olha, ele olha Aê, paê, Linhação, Linhação Aê, paê, Linhação vai dar A Linhação vai dar A Linhação vai dar A Linhação vai dar A Linhação, Linhação 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 Ae, pae, ae, 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 eu sou, 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 ae, com criança vai pra batando Cavaleiros para o seu prazer lá pra cá Aê, paê, rei, olá, rei, olá Aê, paê, inhaçã, inhaçã Aê, paê, quando inhaçã vai pra batalha com Cavaleiros para o seu prazer lá pra cá Aê, paê, inhaçã